Estamos voltando com o Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz hoje com o capítulo 11º, Notícias do Plano. Nós vamos então agora acompanhar a leitura. Você pega o seu livro e vai acompanhando conosco aquilo que Elícias está explicando para André Luiz. Vamos observar neste capítulo interessantes revelações. Vamos lá. André Luiz pergunta ao enfermeiro, Elícias, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta, a cidade e o nosso lar? Os mesmos processos, as mesmas características? Pergunta André Luiz. Vamos ver o que Elícias responde. Acompanhe aí no texto. De modo algum, se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares próprios dele, não é? Imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, na cidade do nosso lar, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Fontes comuns de origem, vejam só. Na cidade, por exemplo, existem grupos que se afinizam com determinadas origens. Pessoas como na Terra nós temos, não é? O clube dos italianos, dos portugueses, aquelas agremiações religiosas próprias, daqueles que acreditam de um mesmo jeito, pessoas que gostam de um determinado tipo de música, de um determinado tipo de arte, estão também em nosso lar reunidas por essas afinidades. Então, Lises está explicando que estas fontes comuns e a grandeza dos objetivos, dos fins que devem atingir, fazem com que estes grupos coletivos se organizem de formas diferentes. Mas, continua ele, É importante considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes, na grande ascensão, na grande elevação. Todas as experiências de grupo diversificam entre si, e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes, os que nos antecederam, buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam a nossa ajuda para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Interessantes informações, não é? Nós também temos casas espíritas, grupos de trabalho, que também se procuram, também querem cooperar, trocam informações, para ajudarem-se nessas modificações para melhor. Aí o André Luiz quer saber, por acaso, Lises, partiu daqui esta ideia de ministérios? Esse negócio de fazer ministério, é daqui que surgiu esta ideia? E então o Lises vai explicar aquilo que nós já comentamos. A alvorada nova, vamos ver, acompanhe o texto. Sim, os missionários da criação de nosso lar, diz o visitador de saúde, não é? O Lises, eles visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma colônia espiritual que tem este nome. Uma das colônias espirituais mais importantes que nos fazem vizinhança. E ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério. Com a exceção dos serviços regeneradores, que somente com o atual governador, conseguiram a elevação. Vimos isso também nos programas anteriores. Quando houve aquele problema da alimentação, que o governador adotou medidas drásticas ou rígidas para terminar o processo de modificação da disciplina alimentar, ele elevou naquela condição o departamento de regeneração para a condição de ministério da regeneração. Assim, procederam os nossos anteriores, considerando que a organização e ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Mas o enfermeiro continua. Mas não é tudo, André. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. Aqui a gente chega num assunto que muitos espíritas não gostam, de ordem, nem de hierarquia. Todo mundo quer ser tudo, quer fazer a hora que dá vontade, achando que as coisas de Deus podem ser tratadas com o pouco caso, como nós tratamos as nossas coisas. Não obedecem horários, não gostam de fazer silêncio, não se adequam aos momentos de introspecção que são indispensáveis em qualquer reunião séria. Não chegam com antecedência, querem chegar em cima da hora e acham que estão corretos. Ou seja, os espíritas também precisam entender, como diz André Luiz, que qualquer tarefa útil e séria é aquela que está submetida à ordem. E há processos hierárquicos que não são estes processos militarescos, mas que servem para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então o nosso lar tem toda uma organização muito séria, muito bem direcionada. Vamos lá no texto. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Ah, e vamos pôr ele para fazer palestra porque ele é doutor disso, ele é doutor daquilo. Ah, ele fez a tal faculdade, já pode chegar no centro espírita e fazer palestra. Não, lá em nosso lar não é isso que acontece. Lá é preciso conquistar isto por mérito. E então, vejam só como é sério este momento de reflexão. Somente quatro entidades, quatro espíritos de trabalhadores conseguiram ingressar com responsabilidade definida, com uma tarefa, com um trabalho específico, ao longo de dez anos, no Ministério da União Divina, que é o ministério mais elevado em termos vibratórios na cidade, nosso lar. Só quatro, em dez anos. Em geral, diz o enfermeiro, todos nós, depois de longo estágio de serviço, voltamos a reencarnar para as atividades de aperfeiçoamento. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber a cooperação amiga, eles permanecem no Ministério do Auxílio. Mas quando eles são rebeldes, teimosinhos, problemáticos, são encaminhados ao Ministério da Regeneração, aquele que é o mais próximo da dimensão física, pelas suas vibrações. Ficam ali. Se por acaso eles revelam proveito com o passar do tempo, eles voltam ao Ministério do Auxílio. Eles são levados ao Ministério menos denso, menos ligado às coisas da Terra. Ou vão ser aproveitados nos trabalhos da comunicação ou do esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Vejamos só que coisa interessante. É, mas tem muito mais no próximo bloco. Fique conosco. Daqui a pouco nós voltamos com a parte final do capítulo 11º. E aí E aí E aí E aí E aí